E aí, meu príncipe, de boa? Cara, eu tô mausão hoje, mano. Minha namorada pediu um tempo. E aí eu fui lá e comprei o relógio pra ela. Foi até engraçado, mãe. Sabe o que eu faço quando eu tô triste? Eu assisto o Tente Não Rir, né, mano? Então aí, na moral, é a melhora do dia, meus manos? Claro, mano, você sabe. Tente Não Rir aqui tem que pegar 200 mil likes. É o mínimo. Eu nem ligo pra visualização. Se não pega 200 mil likes, eu falo Caralho, mano, não é que eu sou um bosta mesmo? Então me ajuda, mano. Me ajuda a não me sentir um bosta. E se não gostar também? Dá uma sugada no meu magrelo e bora! A porra do ganso. Ah, por pariu que você vai ser feliz. Nossa! Sim, gente. As melhores vêm com surpresa. Faz sim, mano. Se uma 10 de 10 dessa, manda uma dessa pra mim aí e eu já tô com, mano. Nossa, cê é louco. Uma pitanguinha, mano. E eu nem falo qual. Não. Você não sabe nem eu. Três. Quatro. Aqui é o bodybuilder. Seis. Os caras tem o que fazer, não, mano? Não, não, velho. Hum. Que isso? Se esse cara levar esse carro no mecânico, ele vai chegar e falar ô mecânico, dá uma ajeitada aqui nesse carro aqui. Ó o mecânico, eu acho que o problema é de junta. Junta? É, mano. Junta tudo e joga no lixo. Qual é o teu nome? Mário. O meu é feminino. Não perguntei nada. Tá tão engraçado hoje. Qual que é o seu nome? Mário. Vai pra porcaria que você vai ser feliz. Galera, minha avó tem um galo aqui que o bicho fica enfesado, virado na peste quando chama ele de corno. Né? Vou gravar aqui pra vocês verem. Quem diria, hein? Ó o galo. Eu não tô te entendendo, hein, novinho. Eu não tô te entendendo. Ô mãe, vai começar o jornal. Boa noite. Acabamos de receber a notícia que os testes do vírus não será mais realizado em sangue e muito menos pelo nariz. Agora será pelo seu botico. Ô mãe, já volto a fazer exame, hein? Vai ser um pau. Ah, fazer o que, mano? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu nunca vou postar. Que foi o dia que eu fui brincar com meu pai, fazer uma trollagem, falando com meu pai que eu gostava de homens. E aí eu nunca postei esse vídeo porque meu pai virou pra mim e falou Ah, filho, eu sempre soube. É claro. Opa! Olha o Guimbinha, mano. O Guimbinha fica puto com tudo, né, mano? Chama o Marcos, Mila. Marcos. Ele não tá ouvindo. Marquinho? Uh, lá. Marcos. Ô, louco! Cê é louco! Que lascou. Pausa de 15 segundos pra você se inscrever. Cara, essa estratégia não vai dar certo, cara. Ninguém vai prestar atenção na legenda. Eu prestei porque eu sou casado, velho. Vejo, Lucas. Vejo, Ren. Sim. É interessante. É interessante. É uma bola quadrada. Vou cair de derrubar. Dá tanta florinha. Igual sim, velho. É isso. Aí sim, hein, meu príncipe. Finalmente a chama, rapaziada. Tá aí, ó. Pra quem queria saber quem era o pai do Gu, a chama é a lenda aí, ó. Essa lenda aí. O que eu tava achando, pô? Que eu tava achando parecido com alguém, pô? É isso mesmo. Precisamos de mulheres nas camas do vereador. O quê? Precisamos do quê, Tia Dora? O quê? Ah, vai cacera. Opa. Agora eu tô aliviado. Agora eu tô aliviado. Tom leite de bosta. Porque tu eras perfeita. Legal. Legal e bonito. Com 10 reais, você ia no mercado, comprava um quilo de arroz, um quilo de carne, três refrigerantes. Um dia não dá mais, colocaram o cano. Nossa senhora, Alec, colocaram câmera na fimose. Olha, na fimose. O que esse cara tá fazendo, mano? Mas qual foi, mano? O que ele tá fazendo aí? Qual foi? O que ele tá fazendo aí? Tá vendo essa telinha aqui? Aham. Essa é a melhor piada que eu já escutei na minha vida, ó. Um dia, né, mano, tinha uma véia no meio da rua, né, mano? E era um morro, um morro, tipo uma bacia assim, ó. Tipo uma bacia, tipo as ondas do seu rabão. Aí era assim, ó. Aí veio um caminhão, perdeu o freio e matou a véia. A véia morreu, né, mano? Aí, tipo, o caminhão foi embora. Aí ele parou lá na ponta do morro, lá, seu caminhão. Aí todo mundo voltou, pô, matamos a véia. Pô, a véia morreu. Aquela coisa toda. Aí, todo mundo do bairro começou a sair assim, ó, pra ver a véia morreu. Morreu, meu Deus, a véia, velho. Aí, todo mundo tava olhando assim. Aí o caminhão perdeu o freio de novo, voltou, matou todo mundo. Opa, mais um corno aqui assistindo. Valeu, obrigado. Muitos de vocês perguntaram o que que esse botão aqui faz. Peraí, eu não consigo virar a câmera, mano. O que que esse botão aqui faz? Ele abre esse vidro que fica aqui em cima, tá ligado, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera. Tá um barulho infernal agora, meu Deus do céu. Bom, vamos tentar continuar o vlog mesmo. Eu acho que perder aquele vidro não faz muito assim. Perguntaram também o que que é essa alavanca que faz, ó, se você puxa ela. Pra que a pressa do IML se o cara já morreu? Pessoal, o prêmio é tão bonzinho, mas tão bonzinho, que até quando eu desligo o videogame dele, ele continua sorrindo. Tá tão engraçado, hein? Quem atirou em um dos vagabundos foi o próprio colega. Ele tentou atirar na polícia e a bala acabou matando o próprio colega. E o motivo, qual foi? Qual a capital do Brasil? Filho de mania. Não, 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 isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Mano, isso é mesmo. A opção de ter filhos ou não se passa por gerações. Se os seus pais não tiveram filhos, você provavelmente não vai ter também. Peraí. Então eu fiz o furo um pouquinho menor e depois eu fui esgarçando com o parafuso e ao mesmo tempo dando arroz. boiola. Não, pra mim não dá, velho. Pô, passa lá no canal do Rick Meeres, lá, deixa o likezão nesse vagabundo, moleque, que vídeo foda, mano. É nóis, rapaziada. Fala que vem pelo filme. Sempre esse amor na função Grave no talo, já vou pro peão Hoje já me trouxe o beat, ele é mente pesado tocando no som